Então chegou o momento de você se programar para aproveitar o fim de semana. Vem comigo que a agenda cultural está no ar e recheada de atrações. Você gosta de histórias de romance? Então você vai adorar a dica de livro dessa semana. Daniela e Malu, uma história de amor. Nessas memórias afetivas, o casal Daniela Mércoles e Malu Versosa divide com o leitor os medos, os desejos e os sentimentos da relação que emocionou e surpreendeu todo o Brasil. Daniela e Malu, uma história de amor, conta os detalhes dessa trajetória que ambas elegeram traçar juntas. Se o seu estilo é um pouco aventureiro ou até mesmo investigativo, a dica de filme dessa semana vai para você. O filme se chama Em Nome da Lei. É um filme nacional que vem fazendo muito sucesso. Então corra para o cinema e assista. Vitor é um jovem juiz federal recém-chegado na cidade de fronteira, disposto a desmontar um esquema de contrabando e tráfico de drogas na região. Para prender Gomes, ele vai contar com a ajuda da procuradora Alice, por quem se apaixona, e da equipe do policial federal Elton. Aprendeu numa operação, nessa manhã, 600 quilos de maconha e 50 quilos de cocaína. Parou! A gente investiga, o Ministério Público denuncia e o senhor julga. Vai ser assim, não vai? Vai ser com uma lei determina. Isso aqui é muito pior do que qualquer um que posso imaginar. É fronteira. Conhece esse avião? Mas eu não estou nessas fotos aqui, não. Uma guerra não interessa nos princípios, interessa quem ganha. O esquema desses caras é pesado demais. Tem algumas evidências aqui comigo? Se eu não gostar das suas evidências, eu posso mandar prendê-lo. Vai querer mostrar? Esse homem não vai ser vencido com um recado, então haja. A federal cercou a casa. Como é que é? Você abre o jogo e a gente amacia o seu processo. Eu tenho horror disso aqui. Não confia em mim? Não. Nunca alguém provou coisa alguma contra ele. Ah, mas ele vai ser condenado. Nem que eu tenha que ficar aqui mais 30 anos. Do bolo da até o fim. Parece que alguma coisa é humana, né? A nossa investigação volta pra estaca zero. Tá feliz agora? E é com essa belíssima imagem no nosso fundo de Nossa Senhora Aparecida que a gente encerra a agenda cultural dessa semana. Eu desejo pra você um bom fim de semana e o abraço especial fica para todas as mamães. Parabéns pelo seu dia. Até a próxima. Tchau. 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 Fui nacho.